Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. Xandinho Negrão, marido de Marina Rui Barbosa, é bilionário. Saiba de onde vem a fortuna dele. A atriz Marina Rui Barbosa causou no último sábado, 07, e se tornou uma das famosas mais jovens a subir ao altar. A ruiva tem apenas 22 anos de idade e namorou por pouco tempo com o piloto de automobilismo Xandinho Negrão, que é bilionário. A jornalista Fábiola Reiperte revelou durante o quadro Hora da Venenosa, exibido nas tardes da Record, que a família do rapaz possui uma fortuna gigantesca. Além de ter ganhado dinheiro como piloto, a família Negrão possui vários imóveis pelo mundo. Além da fazenda em Campinas, onde aconteceu o casamento, Xandinho e a família possuem uma outra fazenda em Goiás que conta com mais de 150 mil animais. A fortuna deles foi construída por conta da indústria farmacêutica, da qual faziam parte. Transformaram um laboratório que possuíam na maior indústria de medicamentos genéricos do país. Um laboratório francês, em 2009, comprou a marca de remédios por US$ 664 milhões, que na época rendeu para eles um bilhão e meio. Com o dinheiro aplicado, hoje possuem jatinhos, casas na Europa, mansão no Rio de Janeiro e vários outros imóveis. E vocês agora sabem de onde vem o amor de Marina? E você o que acha? Comente! Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima!